Olá pessoal, estamos aqui pela primeira vez na feira do gado de pesqueira, Pernambuco E aí, Rui, primeira? Marro de luz, esse tá ruim, quem vai crescer? Agora se enxergar, mano É que nem raco tá fojando Então pessoal, se gostar do vídeo, deixa aquele joinha, se inscreva no canal Quero mandar um alô aqui para o meu amigo Valmir Ventura, lá no Goiás Valter Lacerda E um abraço para Josival Macedo e para seu irmão Roque de Ribeira do Lamparo, lá na Bahia E vamos ver aqui o preço do gado Bom dia, doutor Rui Bom dia, cidadão Primeira de luxo Oxe, enchendo e derramando, achando é bom, não é não, de milson? Deixa que não prestar, nós é nós, gente Vamos Ô Rui, a feira que é, inaugura é quarta só, é? Quarta-feira, forró e boi para nós comerçados aqui, churrasco, né? Cível gelado, dentro da nossa Trazer o Fredinho para tomar guaranão, não é Fredinho? Então hoje é só uma prévia, né? Hoje é só inicial, inicial Então, curral novo, né? Isto, 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 está de qualidade É um dos melhores de Pernambuco, a realidade, né? Estamos aqui em pesqueira pela primeira vez, né? Pela primeira vez hoje Rui, tem quantos aqui? Tem vinte e três Vinte e três? É Os maiores fechando a... Doze arroba, dois arroba Doze Seis de doze arroba Seis de doze E o preço? Três de quinhentos Três de quinhentos É E a roupa do boi gordo aqui em pesqueira, tá? Quanto? Três de reais Três de reais, né? É E os menores? Os menores eu tenho um dez de dois, oitocentos, né? E tenho oito de... De dois e quinhentos Então... Agora é um gado extra Então parte de dois e quinhentos tem o gado aqui, né? Parte de dois e quinhentos Vamos dar um giro neles Bora Bora Tem até uma coisinha, não vê? Tem até uma coisinha, não vê? É, de tudo A gente tem na outra Bora Bora Oh, oh, oh Ai, ai, ai Vem pro loja, vem pro loja, vem pro escritório Oi Bora aqui, mercadorinha Bora Olha, 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 olha Isso, olha Bora Bora Suave, né? É verdade Bora Vai, vai Lembrexado, 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 lembrexado Novace Ah pessoa Ô Rui, passo contato aí, por favor É oito e sete, é nove e um treze e dezoito e trinta e quatro Senharó, Pernambuco, Brasil Na hora Valeu, Rui Vamos trabalhar, vamos trabalhar Um abraço fica com Deus Vamos ter esse branco aqui, Rui, chega Bom dia, Romero Bom dia, Luiz Primeira de luxo Primeira Firme e forte Firme e forte Vivendo e achando bom, né? Então, ó Luiz, hoje você é o maior divulgador de feira de Pernambuco, se chama você Sabe trabalhar com o pessoal, meio de comunicação excelente O tempo da comunicação é você Merece o reconhecimento dos prefeitos Todo prefeito devia fazer uma frente com você Agradeço pelo elogio, Romero Trouxe o que é de bom para vender hoje Ah, só trouxe um desenho aqui Lá dos aqui que pariu agora Romero é escrito no canal Luiz Pinto Grato por isso também, né? Exato E essa pareia, Romero, tá quanto? É mil Dois mil e dois Dois mil e dois, né? Aqui a fêmeazinha aqui Ô, Romero, já tá pegando ração Comendo tudo Postinho já de leve Comendo tudo Ô, Romero, sempre tem animal para vender? Oi? Sempre tem animal para vender? Tenho, sim Compre e vende Compre e vende Quer deixar o contato? Nove e dois Quarenta e três Trinta e dois Trinta e dois Oito e sete Oito e sete Eu tô com um boi neloro Uma nuveira neloro E umas garrotas para vender neloro Na hora Então, pessoal, se tiver interessado Ou interessado Compre a pareiazinha aqui É só ligar para Romero E se quiser informações desse outro lado Que ele tem, é só ligar É isso, mano Tô junto, Luiz Outra vai para o meu grande Um abraço Fica com Deus Bom dia, nego Bom dia Primeira Tá no grau E aí, Silvio? Tudo bom? Firme e forte Graças a Deus, né? Aí tá certo, né? Ô, nego, trouxe o que para vender hoje? Trouxe três boi Três garrotinhas e duas garrotas Esses garrotinhas menores, tá, compre? A mil e oitocentos Mil e oitocentos, né? E o gizinho, tá, com quantas? Eu quero quase cinco mil nele Cinco mil, tá, querendo quantas arroba nele? É, não, é, tô, né? Cadê, baturro, baturro, né? É Não é no peso, não, no caso Não, não é fatura, não E esse pretinho? Três e quinhentos Três e quinhentos Vamos dar um giro nele aqui, nego É puro esse gi, não? Ele é com o quê? Eu tô dizendo, é puro, não É não É não, né? Mestiço, né? É um misteço Tá tão bom e bom para a raça Vamos ver se o pretinho sai da frente Para a pessoa ver melhor o gi O preto não quer dar a chance, não, né? Agora tá bom Ô, nego, passa o contato aí, por favor 9198-312 9198-312 É 8 e 7, né, nego? É Valeu, chefia Valeu, meu coração Um abraço, fica com Deus Com você também Bom dia, Edmilson Bom dia, meu coração Firme e forte De luxo Feira nova, né? Estamos começando agora A primeira semana dela, né? Primeira feira é hoje, né? Mas a inauguração mesmo é quarta, né? Eles estão dizendo É? É Trouxe o que é de bom para vender hoje? Trouxe nove bezerrinhos Nove bezerrinhos de luxo, aí Deixem ele lá, meu filho Esses menores estão como, Dinússio? O menor está a 1.200 1.200, né? É Tudo macho Tudo macho E o vaqueirinho ali, qual é o nome dele? O vaqueirinho é o meu herdeiro O herdeiro? Como é o nome dele? O herdeiro E aí, Wesley? Olá Novo Estamos aí Estamos fazendo uns pacientes de poção ainda Ainda está vindo vaqueiro de poção Para vender gado hoje, não? Está Estamos fazendo Gilmar João da Rega Ainda vem hoje? Ok Gilmar, João da Rega O Zé Bundice O Zé Bundice O Zé Bundice O Zé Bundice Ô, Dinússio É? Faça contato aí, macho Vai com o palco 991 97 8005 87, né? É E qualquer coisa Quero mandar um regato para alguém Só esse mesmo A gente está a primeira Viu? A hora Vai com a gente Estamos juntos Valeu Obrigado Bom dia, Alcides Bom dia Tudo bom? Tudo E essa novilha Está quanto, Alcides? Essa novilha é 4,200 Mansa de charrete De charrete? É Mansa perdida Carrega dois tambor d'água É manso assim, ó Olha aí Olha Mansa de verdade E esse garrotinho, Alcides? Garrotinho é 4,500 4,500 Ó, Alcides, quantas arroba dá essa novilha? 15 arroba, né? 15 arroba, né? Esse preço ela dá no corte Meu corte, né? E esses outros pizzeros, tá? Essa pareinha vermelha Esse é 2,200 Esse é 2 E essa pareinha vermelha Esse aqui E esse A pareinha vermelha 4,200 4,200 Ó, é legal Mas tudo preço a combinar, né? É verdade Alcides, passa o contato aí, por favor É 9101 73,95 8,7, né Alcides? 8,7, isso Valeu, patrão Boa feira Fica com Deus Um abraço E aí, chefia? Primeira Tá gostando da primeira feira? Demais, demais Organizado, né? Agora tá melhor de negociar, né? Tá melhor E o vaqueirinho ali é? Primeiro topado Valeu, chefia? Valeu Valeu Ô, Rui Bom dia, Damião Bom dia, meu patrão Tudo bom? Trouxe o que de bom pra vender hoje, Damião? Trouxe esse boi, primeira Tá quanto esse carrozinho? Esse aí tá com 3,700 Tu tá querendo quantas arrobas nele? 13 arrobas 13? 3,700 E a bezerrada? Nossa, não vi a caminha, essa daqui Quanto tá essa anovilha? 3,700 Já tá prenhão? Tá prenhão Eu sei, vou ter uma nova missão Eu vou ter que comprar que só o reino Ele tá da bonita, mano Qual o primeiro? Esses aqui são teus também? E esse daqui, esse carrozinho Qual o preço dele? 1,600 1,600, né? Então, 1,600 o garrotinho 3,700 o... O boiado? O roto 3,600 anovilha 3,600 anovilha O resto é até de Rui, hein? O resto é até de Rui Quer deixar o contato, Damião? 991-3408-15 8,700, né Damião? 8,700 Valeu, chefia Obrigado Um abraço Boa feira Obrigado Ô, Rui E a bezerrada aqui, tá? A bezerrada tem a média de... 1,800, um peruco 6, 6, 6, né? 3 garrotas 3 bezerras aqui, ó 1,800 Esses dois vermelhos, o branquinho É, 1,800 E tem mais... 3 garrotas aqui, é 2 mil reais 3, esta Esta E essa aqui, ó 3 E essa É 2 mil reais a unidade aí Troquei, meu não Ou não tem... Outro ficou por meio, troca mais eu, vende Uma coisa ou outra Ô, Rui, passa o contato de novo Que aqui já é outra rodada, né? É o... 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 Valeu Encontrei aqui o amigo Manezinho, de Lagoinha Pernambuco, Lagoinha, Pernambuco Pernambuco É Escrito no canal Luiz Pinto Oi, tu sou o gado mais... O gado de Damião, pra vender em pesqueira Na hora Como é que você tá, Manezinho? Oi Como é que você tá, primeira? Beleza Beleza pura Ó, 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 um safado de... De saró É... Cigão É o... É o... É o... Valeu, Manezinho Valeu, Manezinho Bom dia aí, você aí Valeu, Manez Na hora, deixa aí Paulinho Bom dia, meu filho Novo Beleza Firme e forte mesmo Já foi Aí tá certo, né? E essa bezerrada, Paulinho? Bezerrada Esses maiores Esse maiorzinho tem de três Dois duzentos Dois Paulinho E esse burro, Zé, quanto? E os pequenininhos, Paulinho? Os filhos da... Vou vender com preço Vou vender por três, dois, quatro, set Ô, Paulinho, e os pequenos? Esse mildinho não é mil, não? É não, né? É não É não, né? Então, menor preço do teu é dois mil, né? É A partir de dois, né? Esse aqui, no caso, né? É, esse tritinho menor Não, anda e bota logo por isso Paulinho, passa o contato aí, por favor, macho aí 9457-5815 87 É 81 81, né? É, 81 Valeu, Jaquinha Fica com Deus Boa feira Valeu Bom dia, Cícero Bom dia Tudo bom Tudo bom Quanto é esse dezenso? Tô pedindo mil e quentos menos Vem quentos Vai lavar a fazenda lá Vai a fazenda Vai lavar o macho, senhor Você quer levar o macho, senhor? Você quer levar o macho, senhor? Você quer levar o macho, senhor? Tá, sim Quer deixar o contato, Cícero? Tem não agora, amigo Tem não, né? Valeu, Cícero Valeu, obrigado Obrigado Estamos finalizando mais um vídeo Aqui na Feira do Gado de Pesqueira, Pernambuco Só lembrando que hoje é a primeira feira Depois que fez o curral novo A inauguração promete ser quarta-feira da próxima semana Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Só lembrando que a feira fica aqui atrás da fábrica da peixe Antiga, a fábrica da peixe Chegou um pesqueiro e perguntou onde é a fábrica da peixe Todo mundo sabe Então fica por trás aqui da fábrica da peixe Tchau, tchau Tchau